O equilíbrio é algo maravilhoso. O equilíbrio faz com que nós possamos caminhar sem interferir muito no caminho dos outros, sem causar infortúnio, constrangimento, nem aos outros nem a si próprio. O equilíbrio é aquela forma que você tem de ir andando, andando, percebendo, avançando e se elevando. E quando você sente que algo vai te tirar desse equilíbrio, também ter elementos para trabalhar e para voltar para esse equilíbrio. O equilíbrio, ele deve ser a meta. O equilíbrio, ele é uma consequência, ele também deve ser uma meta. É a yoga, é aquela entre você se conhecer, conhecer o que está ao seu redor, onde você vive, que momento é esse, qual a sua conexão eterna com tudo que existe, a sua alma espiritual conectada com a alma suprema, como funciona o seu corpo e começar a caminhar. Caminhar com equilíbrio, o que quer dizer isso? Eu vou ter que agir, eu estou nesse mundo, eu vou ter que trabalhar, eu vou ter que falar, eu vou errar, eu vou acertar, mas eu vou buscando uma paz interior. Essa paz interior, ela é conseguida através de conhecimento, de oração, de constância, de práticas diárias. É muito difícil esse equilíbrio surgir no mundo de tantas situações adversas, se nós não focamos, não desejamos equilíbrio, não fazemos algo para alcançá-lo. Então nós podemos, por exemplo, praticar uma hatha yoga, onde nós colocamos o nosso corpo sentado, começamos uma respiração, sentimos já uma vontade de mudar a coluna, mudar o corpo, mudar os braços, e a gente vai se equilibrando na respiração e a gente já pode sentir, numa simples aula de hatha yoga, a gente pode sentir esse equilíbrio físico. Daí tem os sentimentos, e aí como equilibrar os sentimentos, o que eu sinto, essas emoções, de onde elas vêm, como eu carrego essas emoções. E aí vem as atividades do dia a dia, e como eu tenho que fazer, e vem as atividades intelectuais. Eu tenho que falar agora aqui, por exemplo, eu tenho que estudar, eu tenho que educar os meus filhos, eu tenho que tratar uma situação difícil, e daí como fazer isso? Então buscar diariamente uma prática de oração, buscar diariamente essa meditação, essa introspecção, e isso não quer dizer que tenhamos que ficar passivos. Não, nós estamos no mundo, o grande ensinamento do Bhagavad Gita, que Krishna deu à Arjuna, é, lute, haja, cada um tem uma missão nesse mundo, e nós temos que fazer acontecer. Então nós vamos fazer, nós vamos trabalhar, nós vamos lutar, nós vamos criar, nós vamos incentivar, nós vamos motivar, mas com equilíbrio. Com equilíbrio quer dizer, eu não machucarei as pessoas com as minhas palavras, nem a mim mesmo, com as minhas atitudes. Muitas vezes eu ajo de forma não pensada, e depois para consertar aquilo tudo, né? Uma confusão de situações à nossa volta. Então pensar um pouco antes de responder, perguntar um pouco mais, ter mais tolerância consigo mesmo, se colocar no lugar do outro, desenvolver o amor, que a nossa alma, ela é plena de amor. É o amor que move o mundo, as nossas atividades. Hoje em dia, a gente às vezes fala em amor, parece algo piegas. O amor é a fonte de tudo, de tudo que existe. Amor é esse equilíbrio, esse respeito, esse conhecimento, essa bem-aventurança, que está dentro de nós. Nós não podemos abrir mão disso. Nosso coração, nosso coração vive nossa alma espiritual, que é a nossa personalidade individual relacionada com a personalidade suprema. Então nós temos que saber que essa busca pela alma, busca pela espiritualidade, nos leva a um equilíbrio. Vamos saber agir, vamos saber trabalhar, vamos saber fazer tudo o que a gente tem que fazer, mas com muita paz e com muita tranquilidade. Hare Krishna. Inscrevam-se no canal Vedanta 108. Toda semana, novos vídeos. Hare Krishna. Inscrevam-se no canal Vedanta 108.